Vamos para o Vale do Aço? Um panorama dos crimes violentos na cidade de Patinga, entre eles os assassinatos. Os homicídios este ano, até agora, ultrapassam os 20. Quantidade superior ao ano passado inteiro. A Polícia Civil tem uma explicação e diz que não aceita essa escalada da violência na região. Confronto entre policiais e criminosos. Assassinos que não se sentem intimidados pelas câmeras de vigilância. O crime foi registrado no mês passado no bairro Canaã, em Patinga. Em câmera lenta, repare que uma criança corre e se esconde atrás de uma pilastra, enquanto o criminoso mata um homem de 23 anos. As imagens circulam nas redes sociais, crimes que acontecem a qualquer hora do dia e da noite, e que deixam a população assustada. Eles deram tanto pipoca aqui agora, mais de 10 tiros. Um levantamento feito pela nossa produção mostrou que o número de homicídios em Ipatinga é alarmante. De janeiro até agora, foram registrados 22 assassinatos. O número é bastante preocupante, já que em todo o ano de 2023, foram 32 homicídios. Para a polícia, os números refletem uma mudança no comportamento criminal na cidade. As recentes investigações que a nossa delegacia fez, elas apontaram que pessoas de governador Valadares, isso já está bem claro, mais do que provado, pessoas de governador Valadares estão, criminosos de lá, estão vindo para Ipatinga, e aqui esses indivíduos estão matando. Isso ficou muito claro, por exemplo, para citar um único exemplo aqui, naquele caso o tiroteio na BR, em que você tinha ali marginais fortemente armados, vindos de Valadares para Ipatinga, com o intuito de cometerem homicídios aqui, e que tiveram a coragem de enfrentar ali mais que um pelotão de polícia, que estava organizado aí à espera deles para interceptar a chegada deles na cidade. Então, isso revela aí ousadia, revela também, como a gente tem visto aí, que o armamento que esse pessoal está utilizando, isso se tornou armamento de melhor qualidade, entendeu? Armas que a gente não via antes estão hoje na mão desses grupos, e também o volume de apreensão de drogas, eu falo porque eu sou delegado do Delegacia de Tráfico de Drogas aqui, é minha, o volume de apreensão de drogas aumentou consideravelmente. Para o delegado, a explicação no aumento dos crimes violentos pode estar na influência do Comando Vermelho do Rio de Janeiro e do PCC de São Paulo. Segundo o policial, as organizações criminosas são as atuais responsáveis pelo abastecimento de armas e drogas em Ipatinga. Existe uma diferença entre criminalidade individual e criminalidade organizada ou criminalidade coletiva. Eventualmente, uma pessoa, numa discussão com outra, ou por um motivo de ordem pessoal, ela pode sim cometer homicídio, a gente já viu casos acontecerem aqui, embora não seja frequente. Mais em Ipatinga hoje, 80, 90% dos homicídios que nós temos estão ligados à criminalidade organizada. E eles têm como pano de fundo o tráfico de drogas. Então, você tem organizações aqui que são dedicadas ao tráfico de drogas, essas organizações disputam território para venderem as suas drogas com outras, com outros grupos. E desses atritos, nessa disputa por ponto, ocorrem os homicídios. E você tem isso com muita clareza hoje na cidade, essas organizações tentando chegar num patamar de vinculação com organizações de fora da cidade. Então, a gente sabe, por exemplo, que nós temos aqui alguma influência hoje do primeiro comando da capital, que é uma organização criminosa de São Paulo, e do comando vermelho, que é uma organização criminosa do Rio de Janeiro. E para exemplificar o que eu estou dizendo, não é apenas para citar um único exemplo, mas que é relevante, recentemente, há duas semanas apenas, a Polícia Federal fez uma operação para combater o comando vermelho. Essa operação foi realizada no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em Governador Valadares, que é muito próximo a Ipatinga. Então, a gente vê claramente que existe uma ramificação dessa organização numa região aqui muito próxima de Ipatinga. Mas, para que a população não fique temerosa diante do cenário de violência, o delegado afirma que a polícia está preparada para agir diante das graves ameaças contra a segurança pública. Hoje, a polícia vai em todos os lugares. Não tem nenhum lugar da cidade que a polícia não vá, não opere, não prenda, não faça diligências. A gente vê situações absurdas em outras cidades, como Rio de Janeiro, em que você, para ir em determinados locais, tem que fazer uma operação gigantesca, se não, não consegue entrar. Então, isso não existe aqui. A cidade é da polícia, a polícia está em todos os lugares. Os marginais é que tem que se esconder da polícia.